Olá, pessoal! Vamos continuar estudando os tipos de salmos nessa nona videoaula da introdução teológica aos salmos da Escola Teológica Charles Spurgeon. Já falamos sobre o lamento do indivíduo, falamos sobre o lamento da nação, o louvor declarativo do indivíduo, o louvor declarativo da nação e os salmos de louvor descritivo. Agora, vamos tocar nos salmos didáticos. Os salmos didáticos são muito característicos porque você não os identifica pelas partes que constituem esses salmos. Então, diferente do lamento do indivíduo em que você tem um padrão com apelo inicial, com lamento propriamente dito, com a petição, que são muito comuns nos os lamentos do indivíduo, nos salmos didáticos nós temos alguns temas, algumas ênfases que aparecem, ou a maneira de se dirigir ao povo em vez de se dirigir a Deus muitas vezes. Nós, por meio dessas características, conseguimos identificar se temos um salmo didático ou não e que subcategoria do salmo didático seria, então, esse salmo específico que estamos analisando. Porque o salmo didático, ele se subdivide basicamente em quatro subtipos. Nós temos os salmos de sabedoria, nós temos os salmos da lei do Senhor, nós temos os salmos litúrgicos e temos os salmos proféticos. Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas subcategorias de maneira mais sintetizada, mais resumida, mas vamos observar algumas características que são comuns em cada uma delas. Primeiro, olhando para os salmos de sabedoria, essa subcategoria dos salmos didáticos, nós percebemos que eles são reflexões sobre a vida, sobre os problemas que cercam a o dia a dia do fiel israelita e o propósito desses salmos é exortar os fiéis a uma vida sábia, a uma vida leal ao Senhor, a piedade, a devoção a Deus. Você tem vários salmos que podem ser classificados como salmos de sabedoria. É o caso do salmo 37, é o caso do salmo 49, é o caso do salmo 73, do salmo 71, e alguns estudiosos incluiriam também nos salmos de sabedoria, o salmo 127, 128, 133, o salmo 112, tem uma característica muito própria e que o identifica também como um salmo de sabedoria. Então, você tem alguns desses salmos que estão associados à tradição sapiencial. Eles têm essa característica da ênfase na sabedoria prática, na questão, na discussão sobre a justiça, até a odisseia, como é que nós conciliamos um Deus todo poderoso e ao mesmo tempo bondoso e justo no mundo onde impera a injustiça, no mundo onde impera a iniquidade, onde está o poder suficiente desse Deus, onde está a bondade desse Deus. E salmos lidam com essas questões que eram comuns da literatura sapiencial. E a gente vai ver que há muitos traços aí que nos lembram a literatura sapiencial, essa ênfase no temor a Deus, no temor do Senhor também está presente neles. Uma característica bastante comum nos salmos sapienciais é o chamado inicial feito pelo mestre. Nesse caso, o mestre é o próprio salmista. Então, ele faz um chamado inicial semelhante ao que nós encontramos no livro de provérbios. Por exemplo, em provérbios, você pega lá, provérbios capítulo 7, versículo 24, o sábio diz, e agora, filhos, dai-me ouvidos. Você vai ter muitas vezes o sábio dizendo, filho meu, ouve a minha instrução. Filho meu, atenta para o meu ensino. Os salmos de sabedoria têm essa característica. Por exemplo, o salmo 78, versículo 1, que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ele diz, povo meu, escute o meu ensino, inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Então, esse chamado a escutar o sábio, a escutar a palavra de sabedoria, está presente nos salmos didáticos de sabedoria. É o caso aqui do salmo 78, 1, que nós citamos. Você tem projetado aí no seu slide o salmo 49, versículo de 1 a 3, que também começa com esse convite, começa com esse chamado. Veja, ouçam isto, vocês todos os povos, escutem todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria e a meditação do meu coração trará entendimento. Então, os salmos de sabedoria, eles começam normalmente, não é uma regra, mas é um padrão básico, é um padrão bastante comum com esse chamado, com esse convite para ouvir as palavras do sábio, para ouvir a mensagem que ele tem a anunciar. Uma outra característica que você tem projetado aí é que os salmos de sabedoria, normalmente, eles não são dirigidos a Yavé. Você não tem uma oração dirigida a Deus, você tem geralmente um discurso dirigido aos homens. Então, embora eles sejam salmos, são poesias, provavelmente eram usadas no templo, no momento da adoração, eles têm como característica um discurso para outros homens e, geralmente, quando se referem a Deus, se referem a Deus na terceira pessoa. É o caso, por exemplo, do salmo 37 que vocês têm exemplificado aí, ele começa se dirigindo a seres humanos, então, a partir do versículo 1, você tem várias admoestações, não te ires, não tenha invejas, faze, confia, habita. Então, ele está dando uma série de orientações para o fiel no antigo Israel. E aí, quando ele fala de Deus, quando ele fala do Senhor, ele diz, o Senhor rirá deles, mas o Senhor sustenta os justos. Os passos do homem são preparados pelo Senhor. Isso aí no salmo 37, versículos 13, 17 e 23. Então, perceba que ele se refere a Deus na terceira pessoa. Ele não se refere a Deus numa oração direta, num discurso direto. Ele menciona Deus ao passo que o seu público é remetido, é indicado por ele com a segunda pessoa do singular, ou às vezes a segunda pessoa, nesse caso aqui do salmo 37, na segunda pessoa do plural. Então, você tem situações bastante comuns no salmo de sabedoria, que é esse discurso a outros e uma referência a Deus na terceira pessoa do singular. Outra característica do salmo de sabedoria que você tem projetado aí é essa discussão da Teodiceia, né? Como é que a gente concilia um Deus Todo-Poderoso, que também é justo e bondoso, com a maldade que nós vemos no mundo? Como é que nós conseguimos entender Deus a partir disso? Por que a maldade continua existindo? Por que Deus não dá um basta nisso? Por que os ímpios continuam prosperando? Eles se dão bem? Parece que eles não passam dificuldade ao passo que os justos muitas vezes padecem, os justos são oprimidos, os justos sofrem, como explicar essa situação que parece ser incoerente com Deus, que é Todo-Poderoso e justo. Então, os salmos de sabedoria vão lidar com essa questão, vão tratar dessa questão. O salmo 49, por exemplo, mostra que a morte nivela a condição de todos os seres humanos e a morte, ela coloca um fim na maldade dos ímpios. E veja que interessante essa questão levantada ali no salmo 49, versículos 5 e 6. Vocês têm projetado aí, eu vou ler, depois eu vou destacar um outro salmo que também trata desse tema. Por que temerei? Quando a maldade dos que me atacam por trás me cercar? Os que confiam em suas posses na abundância dos seus bens se gloriam? Então, o salmista começa com esse questionamento. Por que eu vou temer? Por que eu vou ficar com medo diante da traição, das ações maldosas dos ricos? E ele vai então mostrando, depois de fazer esse questionamento, daqueles que confiam nas suas riquezas, que essas pessoas um dia vão se deparar com a morte. E a riqueza de ninguém pode redimir essa pessoa ou o seu próximo da morte. A riqueza, ela fica para trás. É muito interessante, o salmo 49 vai destacar isso, mostrando que quando o rico vai para a sepultura, os bens o acompanham até ele entrar na sepultura. Depois eles não vão junto com ele, os bens ficam para trás. E o salmo 49 vai enfatizar, então, que o único que pode redimir alguém da morte, salvar alguém da morte prematura, da morte injusta, que muitas vezes os ímpios queriam causar aos justos, é o Senhor. Então, você tem, inclusive, um jogo de palavras mesmo com o verbo padar, que é o verbo associado a redimir, resgatar, para mostrar que o homem, com as suas riquezas, não pode redimir o seu próximo da morte, mas Deus pode redimir a vida do salmista da morte, livrando das mãos dos ímpios que querem arrancá-lo do mundo dos vivos. Então, essa é uma ênfase. E aí você tem também como característica, já pegando esse gancho da questão da Teodiceia, você tem como característica dos salmos de sabedoria uma estilização autobiográfica. Muitas vezes eles se colocam, eles usam o discurso também na primeira pessoa do singular, descrevendo a si mesmos os seus dilemas, as suas questões, os seus problemas, e eles introduzem o seu discurso com alguns questionamentos feitos a si mesmos. O salmo 49 faz isso naquele questionamento que eu já mostrei no slide anterior, mas veja como o salmo 73 faz também. Não está projetado aí, mas o salmo 73, versículos 2 em diante, diz o seguinte Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte, e estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Então, perceba como o salmista usa a primeira pessoa aqui. Os meus pés quase tropeçaram, eu por um pouco não escorreguei, tive inveja dos arrogantes, vi a prosperidade dos ímpios. Ele começa, ele introduz o seu assunto, ele introduz o seu tema usando essa estilização autobiográfica. Olha, eu tive inveja, eu estava vendo esses ímpios aí que estão curtindo a vida, não temem a Deus, mas estão sempre bem, não tem dificuldade de saúde e tal. E aí, quando ele vai apresentar a solução para o questionamento, para as dúvidas, para o dilema dele, ele também vai usar a primeira pessoa do singular. Então, ele vai dizer, nos versículos 16 e 17 Então, mais uma vez aqui, a estilização autobiográfica é trazida para a resposta que eu encontrei em Deus, no santuário de Deus, àquela questão dos ímpios, dos homens maus, que um dia terão que se ver com esse Deus e ele dará, então, um basta na maldade, na perversidade deles. E essas são algumas características dos salmos de sabedoria que vocês vão encontrar. Eu já mencionei alguns desses salmos. Então, esteja sempre atento para esse chamado inicial. Perceba que o discurso já não é um discurso para Deus, mas é um discurso para o público, para aquelas pessoas que ouvem o sábio falar, a questão, o tema da Teodiceia, essa questão da justiça e do poder absoluto de Deus com a maldade que existe no nosso mundo, como a gente concilia, são temas presentes juntamente com essa estilização autobiográfica. Eu tenho aí projetado para vocês o que seria um esboço de um salmo de sabedoria, que é o salmo 49. Então, você tem os versículos que estão indicados aí de acordo com a contagem na Bíblia hebraica, ok? Então, eu tirei um trechinho do esboço que eu apresentei na minha dissertação. Eu usei a contagem da Bíblia hebraica lá e compartilhei aqui com vocês. O que você tem? Nos versículos 2 a 5 do texto maçorético, seriam os versículos 1 a 4 das nossas Bíblias ocidentais. Você tem uma convocação do sábio. Então, ele chama as pessoas para ouvi-lo. Ele fala que a sua mensagem consiste em sabedoria e entendimento e fala que a forma da sua mensagem será numa parábola e no enigma. Então, você tem na sequência, nos versículos 6 a 12 do hebraico, seriam os 5 a 11 em português, a primeira estrofe, que é a realidade da morte elimina o temor aos opositores que confiam nas suas próprias riquezas. Então, isso vai mostrar, olha, eles vão ter que lidar com a morte, vão ter que enfrentar a morte. Por isso, eu não preciso temê-los. E aí você tem um refrão que aparece no versículo 13 do hebraico, o versículo 12 em português, o versículo 21 do hebraico seria o versículo 20 em português. Então, os versículos 12 e 20 das nossas Bíblias trazem esse refrão que diz que o ser humano em seu esplendor é semelhante aos animais, que perecem. E é muito interessante que esse refrão vai aparecer ali, vai haver uma comparação, vai haver uma demonstração de que o ser humano ele é passageiro, o ser humano ele não é eterno e por isso ele precisa lidar com o fato de que se ele não teme a Deus, de nada vale acumular riquezas. Você tem a segunda estrofe que eu queria só destacar aqui também, que o salmista vai dizer que a realidade da morte e a confiança na redenção divina eliminam o temor de alguém que se enriquece. Então, o justo não precisava temer aqueles que se enriqueciam no sentido de que do mal que poderiam fazer ao justo, daquilo que poderiam praticar contra quem teme a Deus, porque Deus está atento para a situação do justo. Deus não deixa que a situação do justo passe despercebida, ele está cuidando dos seus fiéis e ele é capaz de redimir-nos da morte que os ímpios querem lhe causar. Então, esses são alguns exemplos, essa é um pouco da discussão da chamada literatura de sabedoria dentro dos salmos ou os tipos de salmos didáticos sapienciais de sabedoria. Vamos falar um pouquinho agora sobre os salmos didáticos da lei, aqueles que abordam a lei enfatizando a importância da lei e o efeito que ela tem na vida dos indivíduos, dos fiéis em Israel, para transformar esses indivíduos, para moldar o caráter deles, para consolar os fiéis. Então, um exemplo clássico de um salmo da lei, às vezes há uma discussão se esse salmo aqui é um salmo da lei, é um salmo de sabedoria, eu estou classificando ele como salmo da lei, a ênfase na meditação da lei está muito presente e isso caracteriza o justo no salmo 1. Então, você tem no salmo 1, primeiro, os versículos de 1 a 3, você tem uma descrição no esboço aí, Deus avalia o homem justo e a avaliação do homem justo está centrada na sua rejeição do mal e no seu apego à lei de Deus. Depois dos versículos 4 e 5, a avaliação divina do homem ímpio se demonstra pela sua instabilidade, que é comparável à palha. A palha é a imagem usada para descrever o ímpio, especialmente aquela palha depois que o trigo é debulhado. Então, você está na eira, joga o trigo para cima junto com a palha para que o vento leve a palha e só o trigo permaneça, ou só o grão permaneça. E o último ponto aí no versículo 6, o destino final do indivíduo depende do seu caráter perante Deus. Então, o versículo 6 vai falar sobre o destino do ímpio e o destino do justo. Vamos dar uma olhadinha no salmo 1, vocês têm projetado aí, você tem o início, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite, é como árvore plantada à beira de águas, correntes, dá fruto no tempo certo, suas flores não murcham, tudo o que ele faz prospera. Veja então a ênfase no homem justo. O homem justo é alguém que se afasta do mal, a gente já falou sobre o salmo 1, especialmente essa dinâmica, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, depois ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu estou usando aqui a revista atualizada de cabeça, mas eu li para vocês a NVI. A revista atualizada deixa um pouco mais clara essa dinâmica do andar, depois parar e se assentar. A lei do Senhor está no centro da vida do indivíduo, ele medita nessa lei dia e noite, então em vez de dar ouvidos aos ímpios, aos pecadores, aos zombadores, ele está dando ouvidos continuamente à lei do Senhor e os efeitos da lei nesse indivíduo é fazê-lo então ter uma vida plena, ter uma vida abundante que é representada pela árvore. Por essa árvore que está ligada aos ribeiros de água e que floresce, que viseja assim, é a vida do justo. Aí nós temos então a imagem para o ímpio. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos. Então os ímpios, diferente do justo, que floresce, que viseja, que estabelece, eles são facilmente levados, o juízo de Deus vem e os arrasta, porque eles não têm consistência, eles são instáveis. E aí a última parte do Salmo 1, o destino de ímpios e justos, o Senhor aprova o caminho dos justos. Eles têm aprovação, o favor de Deus ao passo, que o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui a gente tem um pouco de eco da literatura de sabedoria, porque a literatura de sabedoria fala muito sobre o caminho de morte, que é o caminho dos pecadores, o caminho daqueles que rejeitam a sabedoria, é a destruição, é a desgraça, é a morte, é a vergonha pública. E o Salmo 1 enfatiza isso também. Mas perceba como a lei do Senhor é central. O justo é alguém que medita na lei do Senhor, é alguém que dá ouvidos a essa lei. E essa lei, como acontece lá com Josué, que eu já mencionei, é um paralelo aqui muito interessante com Josué, capítulo 1, especialmente os versículos de 6 a 8, que é esse chamado para meditar, na lei do Senhor, para que ele seja bem-sucedido em tudo que fizer. Aqui a mesma coisa. O homem que medita na lei do Senhor, ele é bem-sucedido em tudo, ele é feliz, ele é um astrei, ele tem alegria, ele é bem-aventurado em tudo o que faz. Então esses são dois tipos de literatura dos salmos didáticos, os tipos de salmos didáticos de sabedoria e o salmo da lei. Lembrando que o salmo 19, versículo 7 a 14, ele tem as características de um salmo da lei, é muito interessante porque ele começa com uma espécie de salmo de louvor descritivo dos versículos de 1 a 6, louvando a Deus e mostrando como a criação revela esse Deus, depois ele passa a enfatizar a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura almas, testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ele vai descrevendo o salmo 119. O salmo 119 é um salmo fundamentalmente da lei. Você tem essa ênfase e o uso de vários termos para se referir à lei, estatutos, mandamentos, testemunhos e assim por diante. Nós estamos memorizando aqui em casa o salmo 119 com as nossas filhas e tem sido muito gostoso. Você vai perceber que o salmo 119 ele é um salmo acróstico porque você tem primeiro oito versículos começando com o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois tem oito versículos começando com a letra Beit, depois oito versículos começando com a letra Gimel. Então ele segue a sequência do alfabeto hebraico, oito versículos começando cada conjunto de oito versículos com uma letra específica do alfabeto hebraico. Então você tem lá o começo do salmo 1 que diz felizes os de caminho íntegro, os que andam conforme a instrução do Senhor, felizes os que seguem as normas dele, os que o buscam de todo o coração não praticam mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente as tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus mandamentos. Ele vai falando, eu te darei graças por viver corretamente à medida que seguir os teus justos estatutos. Ele vai, então, enfatizando a importância da lei, a importância da instrução do Senhor para que o fiel seja bem sucedido. E você tem mais outros dois tipos de salmos, subtipos, melhor dizendo, de salmos didáticos. Salmos didáticos são um tipo e você tem mais dois subtipos. Quais são esses dois subtipos? Primeiro você tem os chamados salmos didáticos proféticos ou de exortações proféticas. Então, nessa categoria, o salmista é como se ele falasse em nome do Senhor. É como se o salmista dissesse assim diz o Senhor e Deus traz um discurso para o povo por meio do salmista. Deus fala, Deus se revela por meio do salmista e ele tem algo a instruir, ele tem algo a ensinar a nação que está reunida ali para adorar a Deus no santuário. Então, um exemplo típico, depois a gente vai falar sobre os salmos litúrgicos, mas um exemplo típico é esse do salmo 50. Veja, veja a ênfase no discurso divino e depois Deus falando diretamente com a nação. Versículos de 1 a 4. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Aqui é leste ao oeste. Desde se é um perfeito em beleza, Deus respondece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. De novo, aqui é a ideia de que Deus fala. Ele não vai ficar calado. A sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Deus começa a falar no meio do salmo. Deus começa a discursar para o povo no meio do salmo. E aí, a partir do versículo 7, a gente tem a continuidade aí, né? Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gados ou os milhares nas colinas. Então, aí Deus vai dizer o que ele quer do povo. No finalzinho ali, já perto do versículo 15, ele vai dizer, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Então, veja, a ênfase aqui está num discurso divino. Deus começa a falar no salmo com Israel. Ele diz para Israel que ele não está tão preocupado ou interessado nos sacrifícios do povo quanto na gratidão e na devoção desse povo a ele. Então, vejam, os salmos proféticos é como se o salmista incorporasse aquilo que nós vemos os profetas nos livros de Isaías, Jeremias, assim por diante, Ezequiel, fazendo. Então, eles começam assim, diz o Senhor, e Deus começa a falar diretamente com o povo. Nos salmos de exortações proféticas, Deus fala diretamente com a nação de Israel. Por fim, nós temos os salmos litúrgicos, que são mais um subtipo do tipo de salmos didáticos, e nos salmos litúrgicos a grande preocupação é quem pode ter acesso a Deus, como é que esse acesso acontece, que tipo de caráter Deus espera dos seus adoradores. E aí, casos clássicos de salmos litúrgicos é o salmo 15 e o salmo 24. Eu quero ler um trechinho do salmo 24 aqui com vocês e mostrar como essa dinâmica do acesso ao santuário, da chegada ao santuário, das características do adorador, eles estão presentes no salmo 24. A partir do versículo 3, eu vou destacar aqui, tá bom? Do 3 a 10, veja um trecho primeiramente. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, aqui você tem a pergunta, né? Quem é que sobe ao monte do Senhor? Quem é que entra no seu santo lugar? Quem é que vai ao santuário de Deus para adorá-lo? E o texto descreve aquele que tem mãos limpas, que tem um coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Então, esse é um adorador exclusivamente comprometido com Deus Israel. Ele não está com a sua lealdade dividida. Ele não está subindo ao santuário de Jerusalém e, ao mesmo tempo, visitando os santuários locais de Baal, de Asherah ou de algum outro deus cananeu. Ele está completamente comprometido com Deus e é esse tipo de adorador que Deus espera. E aí, nós temos na sequência a ideia de alguém que entra em Jerusalém, que se achega a Jerusalém. Então, você tem a declaração, abram-se ao portais, abram-se ao portas antigas para que o rei da glória entre. Muitos aqui entendem que essa é a aproximação do adorador de Jerusalém e ele fala, abram-se ao portais, abram-se ao portas antigas para que o rei da glória entre, uma espécie de senha. O Senhor é aquele que habita aqui em Jerusalém. Ele chega lembrando quem é o rei que ele adora e que há de governar e de habitar em Jerusalém. E aí, os sacerdotes ou os levitas de dentro lá de Jerusalém perguntam quem é o rei da glória e a resposta do adorador é o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Então, alguns acham que esse salmo litúrgico tem essa característica do adorador chegando, falando uma senha, os levitas então perguntando ele confirmando que o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, ele é o rei da glória. Uma outra possibilidade é que nesse trecho do salmo 24 nós tenhamos uma espécie de cerimônia litúrgica em Jerusalém em que a Arca da Aliança, ela saía de dentro do templo, ela percorria a parte externa de Jerusalém ou percorria algum trecho da cidade de Jerusalém e entrava novamente no templo. E quando os sacerdotes estavam carregando a Arca, eles diziam para aqueles que ficavam nas portas, nos portões de Jerusalém abram-se ao portas, abram-se ao portas antigas para que o rei da glória entre, porque a ideia é que a Arca representava a presença de Deus. Então, essa é uma possibilidade também de uma cerimônia, de um culto que era celebrado em Jerusalém, em que a Arca saía e quando ela entrava os sacerdotes diziam, pedindo para que os porteiros abrissem as portas a fim de que a Arca da Aliança de Deus que representava o próprio trono do Senhor pudesse entrar, pudesse adentrar a cidade de Jerusalém Então, esses são alguns salmos didáticos é muito importante, por exemplo, que a gente entenda esses contextos históricos prováveis contextos históricos muito já se abusou, por exemplo, do Salmo 24 dizendo que aqui era o Senhor Jesus entrando nos céus na sua exaltação pode-se até fazer algum tipo de link de implicação mas não é esse o contexto original o contexto original é uma lembrança de que o Senhor que habita em Jerusalém, ele precisa ser reverenciado por aqueles que estão naquela cidade, o adorador que estava chegando ou a Arca que estava entrando lembrava de que o Senhor dos Exércitos Deus Israel ele é o rei da glória Então, compreender esse contexto histórico nos ajuda a não darmos saltos e fazermos interpretações que podem ser estranhas ao texto ou que podem implicar algum tipo de abuso do texto bíblico Quais são, então, os salmos didáticos para recapitularmos essa nossa videoaula? Então, os subtipos do salmo didático são salmos de sabedoria salmos da lei do Senhor salmos de exortações proféticas e salmos litúrgicos e salmos de exortações dez